Música Não, não dá pra ver Ah que merda Meu, tá um lixo isso aí Não dá pra ver É o áudio ambiente É nosso Eu sabia que tu vinha uma hora Não, tá muito ruim Tu é nosso Nasceu, nasceu, nasceu Aliás, eu vou dar uns nomes de alguns jornalistas Vamos lá, Lucianinho Não, Lucianinho eu não posso falar Nossa, nossa Não, Lucianinho meu amigo O Gamba, o Gamba é deles Ah não O Gamba, o Gamba é nosso O Gamba é nosso O Gberto eu não posso falar Que é meu amigo É nosso É nosso É nosso Luiz Carlos Rec É deles Gustavo Vilani É do Vilani? O Vilani é nosso O Gamba é nosso O Gamba é nosso É o Lani na Hong Kong É o segremista, rapaz Põe no DVD Vamos pras outras emissoras aí Vamos causar aí Vamos causar Mal estar em outras emissoras Pessoalmente deve ser, né Pessoalmente O Gutierrez Sanches é nosso O Guima É deles Carlos Guimarães Deles Não Trabalhei com ele É deles É deles Então tu trabalhou com ele errado Ribeiro Neto Ribeiro Neto Cristiano Silva Cristiano É muito deles Ribeiro Neto Ribeiro Neto É deles É deles Declarou Vai Acabotou o carro Lá na TV Como é que é o nome do brother Que faz o dos dois Junto com O Jason Lisboa É nosso É nosso É mesmo? Pô, mostra que bom esse cara Geraldo Pinheiro é nosso E o Cristiano O Bigurrilho é deles É deles O Bigurrilho é nosso O Bigurrilho é nosso O Bigurrilho é gente boa Rodrigo Oliveira 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 é muito deles Irritantemente deles O Gugu O Estreite disse Certa feita Que o nome do Bigurrilho Antigamente Era outro Como locutor Só ia que esse cara fazia gripe Só ia que o Rafael TV Fazia Ele namorava pro Zé Aldo Pinheiro Porque o Zé Aldo Pinheiro namorava uma italiana E não falava italiano E daí ele fazia assim Namora pra mim ela um pouquinho Aí a gente sentava numa salinha ali em cima Na coisa antiga da gaúcha Num estúdiozinho Ele ligava o Skype no computador E aí falava pra mim Diz pra ela tal coisa Aí ela respondia Pessoal na live aqui pedindo Tiger O JB O JB O João Batista O Gilho é muito deles Não é muito deles O churrasco de assim já não Mas ele disse que é Tottenham Não, Tottenham Tottenham Ninguém é do Tottenham O Tottenham não tem torcida Nem Londres tem Não tem, sabe O Eduardo de Conto Eduardo de Conto é nosso Kelly Costa Kelly Costa é muito nosso O Careca de Saber É muito nosso O Léo Miller É muito nosso Matheus Trindade Matheus Trindade é muito nosso Fernando Becker Fernando Becker é deles Vou dar o pisol É deles Jader Rocha Jader Rocha é nosso É muito nosso Luiz Alano Luiz Alano Luiz Alano é deles O Daniel Oliveira Daniel Oliveira é nosso É nosso É mesmo Claro Aqui em cima o GZH Mãe a gol Mãe a gol Mãe a gol É nosso Muito nosso Mas nosso Quem é que eu Mas o que que é isso? A Renatinha A Renatinha é Medeiros Renata de Medeiros? É deles A Renata é deles E não adianta ficar brava no Rio de Janeiro Jory Jory É deles Muito deles Jory 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 é Grêmio É nosso O Gabado Aliás tu lembra daquela Eu tenho uma história Aquela narração dele Que ele fala Finuto Minal Ele fala Finuto Minal Lembra? Eu tenho uma história A melhor narração dele É daquele gol Quando ele era teu colega Na Band Eu acho A bola saiu É uma cobrança de pênalti Eu vou achar Eu perguntei Esse vai ser o auge Do programa Alice Bastos Neves É nossa Eu tenho uma história Muito boa do Brito Olha essa história aqui Boleiro me contou Essa daqui Diz que ele foi pra Ele viu o Brito Depois de um tempão Depois de um tempão Ele viu o cara Fazia muito tempo E o Brito não respondia Ele no Whatsapp E aí o O boleiro chegou Pra ele e falou E aí Brito? Ah que perna Não me responde mais E ele Quê? Tá brincando Que é o teu aniversário Ô meu Tem um Tem outra do Brito Só tem outra do Brito Não Eu ia falar sobre isso Uma vez que ele entrou No estúdio No tempo da Farropilha E tava a Cricilva dentro E aí ele chega assim Pra Cricilva E diz assim Mas que que é isso Esse decote aí Que que o teu Maurido Vai falar hein E aí a Cricilva disse assim Pra ele E tu Brito? Aí de camiseta Dry fit Tá achando todo fortinho E ele Eu? Brad Pitt? Não Sério? Tem um jogo Tem um jogo no Beira Rio Eu tava na Bandeirantes Eu comentando Junto com ele na cabine Ele narrando E o Bruno Ravazzoli Que trabalha com a gente Agora no Globo Spots É deles É deles O Bruno na reportagem Ele na Rio Chuvendo pra caramba Jogo de 4 da tarde Uma escuridão danada E chuva E chuva E chuva E cara Mas chovendo Aí Dá um clarão assim Ele o que? Bruno Ravazzoli Sol e chuva Casamento de viúva Aí eu olhei pra ele assim Os caras Aí o Bruno não O Bruno é pavio curto Brito Acabaram de ligar Os refletores do Beira Rio Não Não tinha como Na Copa KTO Ele passou por mim Eu disse E aí Paulo Beleza? Bom dia Chegando lá E o Rafael Gomes Cara Paulo? Ninguém chama Paulo Brito de Paulo O Maurício chama A gente pelo primeiro nome Aí eu disse assim Espera ele passar por mim de novo Pra tu ver do que ele vai me chamar Aí ele vinha de novo assim E aí Paulo E aí Júlio Olha aqui Olha aqui O Guerrinha A narração O Guerrinha que chamou Arturo Gubber De todo tempo De Henrique De Henrique Olha aqui Aí Paulo Brito Narrando gol contra o Bahia Aliás Gol do Bahia Na Band né É Rodrigango olhando para o gol E a bola saiu Vantou por baixo da rede É gol da equipe do Bahia É gol da equipe do Bahia Vibra o técnico preto Casagrande Na cadeira da Fonte Nova Arena Fonte Nova Impressionante que os jogadores Bota aí o Finuto Minal Só bota aí Paulo Brito Finuto Minal Bota aí Bota aí Bota aí É que assim A bola meio rasgou a rede A bola não A bola foi na bochecha A bola foi na bochecha Só que ele viu Que a bola tinha saído Então ele narra o gol E aí daqui a pouco Ao mesmo tempo Ninguém vira muito É isso? É E aí ele pensa Aí ele tenta remendar A bola salva Aí daqui a pouco A gente fazia sinal Aí se liga Se liga Se liga Esse é muito bom Isso aqui foi capa da Tele Paper Ele diz assim Finuto Minal Eu falei Cara isso é muito bom Chegando lá pelo lado esquerdo O Coeiro A bola bateu No jogador do Internacional Elton Saiu pela linha de fundo Estamos no Finuto Minal De partida É o cão Fagerador Ele é o gênio Ele é o gênio E eu Ah cara É o Leandro Que é da Casa Amarela E tal E ele chegava lá E aí seu Ricardo Tudo bem? Cadê? Passou um tempo E eu comecei a ligar pra ele E assim Ô fã Que é o Ricardo Da Casa Amarela O Leandro Onde eu tava O Leandro? É tipo o Starbucks Quando tu vai pra fora do país E ele pergunta o nome Cara Luciano Tem a menor possibilidade No terceiro erro O cara pergunta o conto o nome É o John 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 Daqui a pouco o cara John John Ele pega Foda-se Fica muito fácil Ah e não dá pra esquecer Como é que era O pessoal tá lembrando também Ah é verdade Isso é histórico E é no mesmo Ele faz aquela caminhadinha Ele vai no Henrico Cabrito E o Farid também vai né Reforça Burro 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 E os dois deram Como se fossem primeira mão Quais são os próximos jogos Eu tô pra ganhar não? Pois é O Grêmio O Inter é do Ninguins Da manhã O Grêmio é sábado Grêmio é sábado Contra o Londrina O Mal do Inter é no beira né Londrina Acabou né Ele tem que vencer todas Pra tentar brigar pela vaga E o time é muito ruim né cara Não tá proibido Que ganha do Grêmio Claro Até porque o Grêmio Lá fora é um gatinho O Grêmio tá 4 pontos Se o Grêmio ganhar do Londrina Pô tu imagina o jogo do Bahia É jogo pra te lotar a arena E aí depender só de um empate Pra confirmar a subida Não é E o Grêmio vai pegar ainda O Náutico Que é o último colocado O Náutico fora O Náutico é outro Que precisa vencer todas Pra ter chance De o Náutico É o Itor É o Itor Náutico fora Tombense fora E Brusca em Casa Que é a última partida Todos tem que Bruscar em Casa mesmo Tudo abaixo Tudo abaixo Nós estamos voltando Quero a opinião de vocês Aqui ó Opinião de vocês Sobre esse jogo Já voltamos Hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro Tem um jogo aqui Que ao que me parece Tem ódio desregulado aqui E eu quero que vocês venham comigo América, Mineiro e São Paulo